Hey pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal e... Uma coisa dessa daí é perigoso. Enfim, no episódio de hoje, nós vamos continuar a nossa exploração no Palace do Shiro de uma vez por todas para terminar ela. Mas antes eu tenho que passar aqui para pegar o baú que eu deixei de pegar no último episódio. Eu não queria terminar o episódio pegando o baú, seria anticlimax demais. Mas agora que estamos aqui, eu posso pegar esse soma aí. Me garantir que eu vou estar tranquilo para uma próxima batalha futura, porque, meu amigo... Esse palco não é brincadeira. Você pode estar achando fácil até agora, porque é só labirinto e derrotar algumas Shiro, mas quando se trata de enfrentar o boss final dele... Eu não quero nem pensar em como vai ser esse episódio, vai ser uma bagul... Eu não vou estar bem, eu vou estar ferrado. Enfim, vamos para a nossa última Will Seed daqui, também ficar bem aqui nessa área. Eu só preciso pegar esse Grappler Hook e acessar essa porta daqui. O Mono já está sentindo, ela já está bem perto de nós. Tudo que temos que fazer é virar à esquerda, à direita. Desculpa, é que eu sou nautônico. Eu vou pegar esse baú aqui na frente primeiro. É um Balm of Life, se eu não estou enganado. É que eu vou usar ele aqui nessa Will Seed, mas eu sempre botei esses itens, porque... Eu vou antecipar mais uma vez, nós vamos precisar de muitos itens aqui agora. Oh, tem um guarda aí na frente, mas... Tem uma Você Sabe O Que também... Eu estou sentindo aquilo de novo. É uma Você Sabe O Que... What the... Essa vai ser uma batalha difícil. Você está pronto? Ah, sim. Ei, tem como vocês pararem de... Você Sabe O Que, seus ratos gigantes? Eu vou fazer Você Sabe O Que com vocês todos. What the fuck? Qual é a da Você Sabe O Que? A gente está em Harry Potter. Aí vem ela. What the fuck? Ah, que? Ah, eu não vou perguntar nada. Isso foi estranho, mas... É uma Callie e duas Daphne. Não é nenhum desafio. Na verdade, é um dos guardas de Will Seed mais fracos até agora, por incrível que pareça. Não temos que nos preocupar com ela. Então, vamos só lidar com isso de um jeito mais... Tranquilo, com o Gear Mekala. Ele... Vai dar Repel completamente as habilidades dela. E eu tenho o Maracunda ali por cima. Swords Dance agora. O Ryuji vai tomar um pouco de dano, mas ele está bem. Agora, é com você, Haru. Use o Tetra Karn em si mesmo. Porque eu sinto que você vai ser focada em breve. Ela vai? Ela vai! Nice! Ok. Ryuji. Agora com você. Use o Matarukaja. E essa combinação de golpes. Matarukaja e Maracunda. Vai ser perfeito aqui nessa batalha. Uma Frey Dine de novo. Isso vai dar um bom dano. Nada mal. As Charas agora chegam a um ponto que elas tomam... É... Dano... Por dano físico, basicamente. Elas não têm fraqueza. Então... Nós temos que espalmar dano físico. E Buffs in e Buffs. Pra fazer alguma coisa relativamente significante. Porque senão... Só dano mágico aqui nesse jogo. É esse ponto dele, pelo menos. Já se torna um pouco inútil. E... Eu não tenho nada pra tirar o Joker desse estado de Enragement. Hum... Tá. Não é o fim do mundo. Se eu não tiver... Se eu tiver de Rage. Eu só queria tirar Maison, mas... Eu acho que não vai ser o caso aqui agora. Droga. Ok. Nesse caso... Eu vou só dar o... Pera. Hum... Talvez eu... Tenha uma habilidade melhor... Não, vai ser o Tetra-Car mesmo. Vamos dar o Tetra-Car na Haru. Só por garantia... Ela vai usar o Swords de Deus. Vai ser na Haru? Vai. Nossa, ainda bem que eu escolhi essa opção. E uma... Já se foi. Agora que essa Kallen tá em Enragement... Nós vamos dar muito mais dano nela. E... Valeu, Makoto! Essa é minha garota. Ok. E agora... É só focar em usar habilidades aqui. Acabar com isso. Aproveitar que a Kallen tá com Rage. Ela vai tomar muito mais dano desse jeito. Ela vai dar mais dano. Mas nós temos o Endure da Makoto. Então não temos que nos preocupar com isso. Speed agora para nós. Poderia ter sido... Um pouco antes. Futama, mas... Obrigado de qualquer forma. Eu vou trazer agora para o jogo... O Melchizedek. Com o Maziodine. Vai poder fazer um estrago aqui agora. Eu quero par ele. Eu... Poderia trazer o Horst, que seria bem mais fácil. Ok. Eu não usar isso agora, porque a Batalha já tá ganhando, mas... Vamos finalizar isso logo. Por que não? Mil e seiscentos de dano. Holy shit. É isso que você ganha com o Matarokaja, Maracunda e... Um Rage na Shadow. Ainda bem que nós não fomos... Você sabe o quê? Vamos passar logo para o caminho e pegar. Você sabe o quê? É sério, cara? Qual é? Das referências de Harry Potter? É a Will Seed que não pode ser mencionada. A Will Seed da Batata Azul. Com os seus... Coisinhas azuis. Partículas. Saindo dela. E aí está ela. A última. Você sabe o quê? Você já sabe qual vai ser o título desse episódio, né? E aí estão elas. Unidas. Para formar... Uma única batata gigante. Que não parece mais uma batata. Cara, eu tenho que levar esse no José. Já faz um tempo que eu não vejo ele. Você falou, Mola. Não era suposto de você mencionar o nome dela. Ai, caramba. Tudo bem, então. Nesse caso, vamos só voltar. Eu juro para vocês. Eu não sei por que ali na frente tem um elevador. Você não consegue acessar ele. É esquisito. Eu simplesmente não entendo. Tem um elevador que você não pode acessar. Então... Vamos só ignorá-lo. E... Prosseguir para a parte que realmente importa aqui desse Palace. A parte final dele, no caso. Tirando o Shiro e tudo mais. Eu sempre falo isso, não é? Nós encontramos. Isso vai querer nos levar para a sala de máquinas. Eu estou sentindo o sinal aí de dentro, mas... Não consigo dizer se é ele mesmo. Hã? Nós não vamos conseguir nada desse jeito. Você quer tentar forçar a brilha, Joker? Vamos lá. Hackei, manda ver. Hã? Hã? O Joker é super anticlimax fazendo isso, mas... Funciona de qualquer jeito. E... Vamos ser teleportados de uma forma super estranha para cá. É compreensível. Ia carregar uma nova área com novos inimigos. Seria uma boa ter um load mesmo. Lá está ele. Parado. Estranhamente olhando para quatro Shirols. Olha lá. Ele está ali. Mas tem homens com ele também. Sair aqui para nos levar direto para eles. Não teremos chance de escapar a partir de então. O que devemos fazer, Joker? Nós vamos pular lá. Muito bem. Então vamos pular. Yeah! E aí, cara? O que vocês querem? Vieram atrás de problemas? Ah... Aham. Se você diz, então... Você tem bolas, garoto. Eu tenho. Ah, droga. Esse cara pode ser uma cognição, mas ele é assustador. Eu estou muito ocupado para lidar com vocês agora. Eu vou deixar os meus homens cuidarem disso. De novo? Melhor essa é a última vez. Eu também espero que seja, porque eu já estou ficando esse SP e vou te falar. O Mahamon, ele é bem... Ah, caro. 26 de SP e uma habilidade. Tanto bem que nós derrotamos as quatro Shirols de uma vez. Ainda assim... É meio caro. Principalmente porque eu não recupero ele depois, porque eu termino tudo em um turno. Conseguimos. Agora, cadê ele? Olha! Bem ali! Nós derrotamos tão rápido que nem dá tempo dele sumir. Droga! Ele não vai escapar dessa vez! Vamos pegar essa carta à força! É! Nós vamos, Ryuuji! E é melhor conseguirmos isso antes de que você sabe o que aconteça. Vocês sabem, né? Oh, shit! Ah, droga! A porta está trancada! Isso não vai adiantar. Não podemos desistir da carta agora, mas... Tem um outro jeito. Pode apostar que tem, Makoto, mas hoje vamos só ver ali a área. Olha só pra ele. Encarando a porta, tipo... Vamos, rapazes! Vamos ficar parados aqui em pé olhando para ela quando eles entrarem e falar... Surpresa! Não vai funcionar comigo, cara. Bom, tem obviamente outro caminho para cá por esse duto! É claro! Cara, eu me sinto um rato mesmo quando eu não estou em forma de rato passando por esses dutos. Deve ser meio claustrofóbico para o Joker passar por aqui. Eu não sei. Eu me sentiria assim. Tá bom? Tá, estamos nós. Descendo o duto. Aí tá ele! Definitivamente nos pegamos dessa vez! Essa será a nossa última carta de recomendação. Temos que consegui-la! Posso tirar um segundo para dizer o quão legal foi essa referência? Vamos limpar essa bagunça! Muito bem! É hora de dar um fim a essa charada! Charada? Não, pera! E o... Não é essa referência! Seus firalhos! Cês entraram aqui de novo! Pode postar! Vocês não sabem quando parar. É realmente um ato que eu era tão grande? O que clã é que você era tão grande? O clã? Ele quer dizer, tipo... O clã de Yakuza? Espera, ele arrega problemas por fazer as pessoas desaparecerem? Crap! Ele realmente é um Yakuza? Parece que o chão de Shido tem próximos ties com o inferno. Como devemos receber a letra de introdução dele? Temos que provarmos o nosso pior? Ei! Eu sou um cara ocupado. Eu tenho que lidar com problemas e todas as desfixões mentais. Se você tem negócio comigo, já espere isso. A letra de introdução? Por que eu te daria uma? Como eu esperava. Hum, na verdade, nós estamos aqui para apresentar um desenho de tatuagem para você. Um desenho? Esse cara é ótimo no desenho. Ele é um artista. O que é o significado disso? Eu não tenho intenção de desenhar um desenho simples. Eu pensei que você seria capaz de fazer isso, Yusuke. O que você está escutando? Yusuke, desenho algo! Art é arte, não é? Muito bem. Posso eu pelo menos decidir o que desenho? Uh-uh. Eu não vou aceitar qualquer coisa além de um fênix espetá-se para minha fênix espetá-se. Um fênix? Eu gostaria de algo mais. Um fênix espetá-se agora, senhor artista? Você está tudo a falar. As pessoas como você são um pedaço de pedaço. Eu não sou um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Você está terminado. Mano, isso não vai funcionar totalmente para um tato! É um monstro? Ele tem algum tipo de aura louco. Um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Essa é a minha percepção de uma fênix. Não há como isso vai funcionar. Eu nunca vi nada assim antes. Eu gosto. Eu gosto. Obrigado. Parece que... vai funcionar bem? Bem, então. Eu pedo uma letra de introdução. Em uma condição, filho. Eu quero que você seja meu artista de pedaço de pedaço. Ele quer que você recrute? Eu declino. Não letra para você, então. Eu tenho que decidir meu próprio caminho como artista. Eu não vou receber ajuda de outros por mais tempo. Agora, se você entende, manda a letra. Se não, nós só precisamos levar a força. Por favor, você é um pedaço de pedaço de pedaço do que o Fênix. Você coca de pedaço de pedaço! Eu vou destruir você! Eu vou roubar você e vou destruir você! Nós ainda vamos lutar depois disso? ela é real, Gil. Eu podia jurar que você era o que estava mais ansioso para batalhar contra ele. Não se preocupe. Essa batalha vai ser fácil. Tudo que nós precisamos fazer... É estacar dano nele. E ter uma resistência a curse porque... é a habilidade que ele vai usar aqui nessa batalha. Vamos começar, obviamente, com o Marrocunda... a dar o Bloque... No seu ataque de Curse ele vai nos dar o Rakunda Mas isso não vai adiantar de nada Nós temos o Rupel e Nullify A todas as habilidades dele Então, não temo Se você tiver o Gare McCalla Mesmo sendo uma Shadow de um Palace atrás Ele vai ser roubado demais aqui agora Eu vou usar o Tetra Car na Haru de novo Porque se ele usar uma outra habilidade de dano físico Em área, ela vai estar bem Ela é bem importante pra essa batalha Mata a Rukaji agora, para todo mundo de novo E quando eu digo que a Haru é importante Eu só me refiro porque ela tem um Dano muito alto e Tem as skills de shield Então, ela sempre vai ser útil De qualquer batalha no fim das contas Eu vou tentar aqui agora Ahm... Cadê? Eu sou péssimo pra encontrar itens, mas Fica com isso daqui, Haru Eu preciso que você tenha um pouquinho de HP pelo menos Mesmo que isso Te dê algum debuff, eu não queria te dar um item Muito bom de HP Porque eu estou economizando aqui para as próximas batalhas que vamos enfrentar Principalmente para a final aqui nesse Palace Então... É... Eu cito muito por isso Midiarama agora da Makoto Provavelmente Esse episódio vai ser o último que vamos usar Midiarama E em breve teremos que upar a Makoto pra caramba Pra conseguir Midiarama É essencial essa habilidade Porque nós vamos enfrentar daqui pra frente Então... Megaton Rage agora Do Rude com o Raccoon e uma Tarukaja Nada mal Mas ainda precisamos de mais dano Deathbound com o crítico Uau! Essa é a primeira vez que eu vejo um crítico no Deathbound Porque são dois críticos seguidos, cara E com Tarukaja e o Raccoon Nice Cara Pera, não, você não... Oh shit, ele ativou o Endure Tá Antes disso do que o Homunculus Eu nem sei se eu tenho mais Homunculus Eu deveria ter Eu preciso de Homunculus aqui pra essa batalha Ou melhor, pra próxima batalha Ou próxima na próxima no caso Vocês estão entendendo Eu tô antecipando muita coisa aqui Eu sei Mas... É porque eu tô preocupado já Bom Vamos continuar dando dano nesse cara Não tem segredo É só usar a skill física Com o Joker ainda por cima Você não tem que ter medo de nada Só gastar seu HP usando a skill física Porque você não vai morrer aqui Você tem Block e Nullify A qualquer skill que esse cara possa te usar Então... Você não vai morrer Todo esse dano que eu tomei até agora Foi só... Oh Ok Eu aceito O jogo tá fácil demais, cara Venhamos e convenhamos Toda hora Proca esse showtime De uma das duas Pelo menos Ou na conta da Haru Toda hora Você tem um showtime aparecendo Até em batalhas normais É ridículo É muito fácil Mandei ver, garotas É com vocês O trabalho Mas ainda não acabou Falta mais um pouquinho Só mais um último empurrãozinho E... Uau Caramba, Haru Você tá brilhando aqui nesse jogo Fala sério Eu nem consigo mais o protagonismo aqui Vocês, garotas e o Ryuji Tão acabando com isso por mim Ó Isso não acabou com ele ainda Meu Deus Tá legal Mas o Mirror Slash Eu preciso dessa habilidade Ó Eu acho que ele mesmo quis acabar com isso por ele Ele não aguentava mais E aí Com isso Todo mundo põe para o nível 60 e pouco Nada mal Eu acho que ele não aguentava mais É muito mais tempo se os soldados poderosos como vocês tiveram aqui. É hora de eu ir para o jet. O capitão era ótimo e tudo, mas ele vai ter que ir com essa barra só. Até mais, filhos. Essa foi uma resposta desesperada para uma criação cognitiva. Os políticos nunca ficam tão perto com suas conexões malas. Eles devem ter apenas ligado monetariamente. Isso deve ser. Bem, nós finalmente temos os cinco. Nós precisamos usar esses para entrar na sala principal, certo? Sim. E eu acho que isso será onde encontramos o criação. Nós fomos para muitos outros lugares para pegar as letras. Há quase não dúvida sobre isso. Nós vamos tomar o criação do criação não importa o que. Como eu tenho certeza que vocês sabem, a importância dessa particular carta é diferente de qualquer que chegou antes. Uma vez que nós enviamos, nossos inimigos vão saber que o Joker, que eles presumiam morto, é, na verdade, ainda vivo. nós vamos colocar as letras para o criação. Se nós perdermos, nossas vidas realmente vão acabar. Nós não podemos deixar isso acontecer, podemos? não podemos deixar isso acontecer, não? Hum... É, finalmente, meu turno de cobrir o criação. O que é o que é? Hehehe, não é nada. Bem... Não tem uso de pensar sobre isso aqui. Vamos voltar para agora. Ok. Bem... Nós temos todas as cinco cartas de recomendação agora. Uma baita aventura, mas podemos finalmente abrir aquela porta. Vamos pegar o tesouro! É... Nós vamos. Mas deixa eu me curar, porque eu sinto que eu vou precisar disso. E... Agora vamos lá. Finalmente, direção ao tesouro do Shiro. Não tem visto muito tempo. Você! Por que ele está aqui? Eu me impressionante, que você conseguiu me deceitar. Parece que eu me desestimou suas habilidades. Você realmente é interessante. Quiet, ainda posses o courage e a determinação de fazer ação. Segundo diferentes circunstâncias, nós poderíamos ter sido grandes rivales. Ou talvez até amigos. Que maravilha! Você não permite que você seja escravado por essas coisas como relações humanas ou pastas. E assim, o teu coração sempre está liberado. O exato contrário do meu. Para ser honesto, eu estou orgulhoso. Eu pergunto por que nós não podíamos ter conhecido alguns anos antes. Que engraçamos. Que engraçamos. Que engraçamos. Que alguma coisa assim. Que engraçamos, que não é algo mais fácil. Que engraçamos. Aprendida, aferme de pegar uma tránsa de para ser verdadeiro. Isso não aconteceu na realidade. Akechi, por que você cooperou com alguém como Shido? Você não vê o que esse palco parece? Sua natureza é... Co-operando? O que você está falando? Eu não me importo com Shido ou com esse país. Tudo isso é para fazer o Masayoshi Shido. Meu pai. Acknowende-me. E então exaltem a ele. Shido é o seu pai? Lembra o que eu disse antes? Como minha mãe tinha sido em relação com algum homem bom para nada. Então eu sou sua filha. Minha existência é nada só um escandal. Minha vida mudou para o pior depois que ela me teve. E morreu. Eu também era uma filha curta para ela. Isso é terrível. Eu o resentei. Mas ele já era um profissional em cima daquele momento. Um filho como eu poderia fazer nada. Mas... É quando isso aconteceu. É quando eu aprendi sobre o mundo cognitivo. Eu não era um profissional em cima daquele momento. Alguém, seja o Deus ou o Dêmon, me deu uma oportunidade. Eu não poderia me desistir. Eu não poderia me desistir. a mesma coisa no mundo do eat-or-be-eaten. O que eu fiz foi eliminar os inimigos da sociedade. Como isso é diferente de os fãntome-thieves? Nós não somos mortadores! Então, o que? Masayoshi Shiro finalmente está dentro da minha cabeça! Quando ele chegar ao apex da sua poder e me reconhecer, eu vou whisper em sua ear. Eu vou dizer a verdade sobre quem eu realmente sou. E é quando eu, um verdadeiro desgraçado ao mundo, vai governá sobre ele. Eu vou prevalecer! Que pensão amável. É quase desagradável. Em apenas algumas semanas, meu plano terá vindo. Mas não, você só teve que interferir! Eu ainda posso voltar, mas eu só preciso matar vocês todos. Nós não ficamos mortados por algo assim. Você fala grande. Mas você realmente não é nada mais do que um pequeno chão tirando um tempero-tentro. Não me afirma, você mora de mal! Eu vou personamente encarar o Masayoshi Shiro em uma morada. Então, Joker, resta fácil e mora. Eu concordo. Não há necessidade de falar mais longe. Você parece confiável, mas não pressa em sua sorte. Nós já sabemos todas as suas ferramentas desde quando você estava trabalhando conosco. Jôker... Como você poderia ser tão sucessivo enquanto tivesse um idiota como seu parceiro? Huh? Deixem de desagradável! Não é desagradável. Se ele realmente está atrás das desagradáveis mentais, ele provavelmente nos mostrou uma parte da sua força. Eu vou te contar tudo sobre meu verdadeiro poder. Enquanto você mora, você pode levar esse conhecimento com você para o inferno. Eu vou te matar! Eu vou te deixar de me parar! Eu vou te deixar de me parar! Eu não vou te deixar de me parar! Eu não vou te deixar de me parar! As desagradáveis mentais não são os únicos que as pessoas estão falando. São também as desagradáveis, que causam as pessoas a se tornar psiquiátricas, criando acidentes e escandales. Isso não pode ser explicado se o verdadeiro culprado tem o poder para fazer o coração de pessoas psiquiátricas. Isso é verdade! É o meu poder! O que você não tem! Ele vai tentar algo. Permita-me mostrar! Eu vou te mostrar! Persona! O que foi isso? Isso não era Robin Hood. Coulda ser uma pessoa diferente? Persona? Mesmo a existência mais pobre pode ganhar um grande poder quando as caixas no seu coração estão brancas. Você melhor não desestimar esses dois. O que o Akeji fez? Os inimigos estão muito mais fortes agora! Finalmente chegou a hora! A Akeji se revela contra nós de fato! E ele quer uma batalha de frente a frente contra todos os Fatal Thieves! Principalmente para ter uma vingança contra o Joker! Vamos começar usando o mapa fula porque sabemos que é a fraqueza dos Cerberus! Mas é só isso que nós temos aqui! Enquanto o outro não tem fraqueza alguma nós temos que fazer o máximo possível para derrubar eles! Mega Torrange agora! Isso vai dar um bom dano físico graças ao Battle Pass! Mas ainda não vai ser o suficiente! Precisamos de matar o Kaja aqui! Porque o Dispiration que eles usaram aumentou muito o dano deles! E eu não quero arriscar aqui de jeito nenhum! Precisamos de marcar o Kaja para aumentar a nossa defesa e torcer para que dê tudo certo! Vamos lá! Não temos todo o tempo do mundo aqui! Quanto mais enrolarmos mais janelas vamos estar dando para essas eras para nos atacar! E eu não quero deixar com que elas façam isso! Porque é um dano muito alto que elas vão nos dar! Vocês podem ver isso agora! Holy shit! E ela... Inalistávamos com o Maracunda! Nós tínhamos defesa aumentada! E ainda assim... A Haruto morri de kill e nós quase tomamos também! Bom! Não tem muito o que podemos fazer aqui! Eu preciso manter o Gamer Kala equipado se eu quiser sobreviver a essa batalha! Eu vou usar o Ague Dining só para poder dar dano nele! Não é o melhor dano que eu posso dar! Mas eu não tenho HP para usar o Deathbound! Porém o Ryuji tem! E nós temos que torcer para um Crítico aqui agora! Vamos lá! Sem tentar e sem... Não! Não consegui mais! A gente ainda errou o Cerber! Oh shit! Pera! Eu não aceitaria isso num momento como esse! Mas sinceramente... Eu preciso acabar logo com isso! Nós estamos no melhor momento aqui no jogo! Menos a Haruto! E eu com pouquíssima vida! Nós precisamos de toda ajuda possível! E é aí que a Futaba entra em ação! Muito obrigado garota! Vamo lá! Eu vou ter que usar a Lack 6 aqui de novo! O C3 será uma boa... Hummm... Não! Calma lá! Quem é o próximo depois de mim? É o Ryuji! Tá! Nesse caso... Eu vou tentar ressuscitar a Makoto! Oh! Aliás a Futaba! Ah! Aharu! Ok! Levante garota! Precisamos de você! Ryuji! Você! Por outro lado! Eu não queria ter que fazer isso mais! Eu não queria usar um Freeze Spray! Proponendo derrubar ele! E um Alara Ataki! Logo em seguida! Esse não vai matar ele ainda! Mas vai dar um bom dano! E é o que precisamos para poder resetar o nível aqui! Aproveitar que a Haru agora está viva! Para poder refazer os passos dessa batalha! Próximo é o Ryuji! Tudo bem! Nesse caso... Eu posso tanto tacar dano nela! Quanto curar o Joker! E eu acho que é isso que eu vou fazer! É o momento perfeito para isso! Já que a Jaro está derrotada... Ou melhor! Ela está quase derrotada! Precisamos só de dois turnos para acabar com ela! Talvez o turno da Haru não seja o suficiente! Mas não do Ryuji! Eu estou confiante de que seja! Ele usou o Desperation de novo! O que significa que nós temos uma janela enorme aqui para poder atacar! Mavu Fula acabou com ela! Perfeito! Tch... Bem feito! Aquele poder para fazer outros turnos psicóticos! Ele usou isso em pessoas de verdade? Esse cara está fora da sua mente! Claro que eu não esperava que você fosse derrotado por eles! Você me deceitou e me escapou a morte, depois de tudo! Eu não daria a minha chance de te massacrar com as minhas próprias duas mãos! Ele está vindo! Brace-se! Finalmente é hora de nos enfrentarmos! Cara, cara, Cat! Dessa vez pra valer! Eu vou manter agora equipado para nós! O Melchizedek! Porque ele tem drenagem a Blast! E ele não toma dano para Curse! O que significa que vamos estar mais seguros aqui agora! Ryuji! O Battle Pass vai pra você dar mais dano no Mega Torrange aqui agora! Nada mal, cara! Já começamos muito bem! E eu vou dar outro Mega Torrange pra... Ah, droga! Não é muito bom, Ryuji! Não é muito bom, mas... Eu não vou reclamar! Já estamos com pouquíssimo SP com a Makoto, cara! Na verdade, toda a equipe está com pouco SP já! Eu vou usar o Flash Bomb pra poder conservar um pouco disso! Haru! É com você! Eu preciso do One-Shot Skill aqui! Eu preciso que se conecte! Podia ter dado mais dano! Mas tudo bem! O Kogano agora vai focar no Joker! Eu tenho drenagem, o que significa que... Não vai causar dano nenhum para nós! Graças ao Melka Zarek! Mega Torrange! É bom você dar muito dano aqui, cara! Porque eu estou contando contigo! Ai, não foi o caso! 143 dano! Tudo bem! Quanto que o Ryuji vai dar no seu Mega Torrange aqui agora? 155 é a mesma coisa, cara! Sem o Tower Cast nós não somos nada! Flash Bomb agora também dá uma coisa só pra economizar mais SP! Droga! Tudo bem! Temos que continuar usando habilidades de dano físico aqui! Estacar dano nele! Porque agora ele vai usar o Eagle no jogo de novo! Nós não vamos conseguir bloquear isso! Não vai ser um problema para nós por causa do Melka Zarek! Mas ainda assim! É esse o ponto do jogo! Eu já teria que ter o Taroukaj aqui! Pra poder dar um dano significativo! Agora não adianta de mais nada! No próximo turno nós vamos terminar isso! Não é como se fôssemos terminar agora com o Taroukaj! Então... Vamos só focar em usar as habilidades logo de uma vez! E... Estou separando melhor! Oh! Tem que conectar! Nada mal! E aí vem ele! Foi o seu maior dano até agora! Meg Dolan! Não tem como escaparmos disso! Isso vai doer! Oh! Shit! Todo mundo perdeu o Endure! E eu fiquei com certeza! E eu fiquei com certeza! Minha nossa! Ok! Isso não foi nada bom! Não foi mesmo! Mas por sorte nós temos um som aqui! A Cat... Não adianta! Eu sinto muito estragar os seus planos, mas... Eu simplesmente sou forte demais, cara! Como um rival! Você foi ótimo, mas... Estamos um nível acima! Porque nós temos os Fatal Thieves ao nosso lado! Você pode ser forte e tudo mais! Porém nós estamos em equipe aqui! Uma coisa que você perdeu! Nos abandonando! Você nunca mais vai ter de novo! Poderíamos ter você ao nosso lado se você quisesse, mas... Sinceramente! Agora já é tarde demais! Você já foi corrompido! Não tem mais como voltar atrás! Vamos lá, Futaba! Ah! Obrigado! Eu acabei de usar o item mais caro do jogo Pra poder ter isso de novo junto com a HP! Mas tudo bem, né? Como se eu não importasse! Bom! Acho que já podemos pensar em finalizar isso daqui! Megidolon também! Ah! Eu não acho que vai derrotar ele! Mas ainda sim! Podemos dar um bom dano! E agora acabou! A Cat! Foi um prazer lutar contra você! Mas é só questão de tempo! Vamos finalizar isso de uma vez por todas aqui agora! Makoto! É com você! A Cat! A Cat! A Cat! Então ele está capaz de tornar pessoas psicóticas! Eu pensava que era algo especial como a Nav, mas parece ser o poder de seu próprio persona. Não acredito que a capacidade de controlar e... A Cat! A Cat! A Cat! A Cat! A Cat! A Cat! Eu vou matar você! Você irá morrer! Will you please stop? You're fighting the wrong people! We both hate the same guy! Why do we have to go against each other? Killing us won't make you happy. But... I... This ain't about what Shido says! You're your own person, you gotta know that! Damn it! You know, sometimes I think about that fake medjet that you guys made up. That was the worst trap, but if not for that, I don't think I'd be here right now. Uh, basically, it doesn't matter where you start over! And... you don't really hate Joker, do you? That smile before we fought. Isn't that how you really feel? Follow your true feelings, even if you think people hate you or don't want you around. That's... Shut up, shut up, shut up! Teammates! Friends! To hell with that! Why am I inferior to you? I was extremely particular about my life. My grades. My public image. So someone would want me around! I am an ace detective! A celebrity! A Ketchikan. You... You're just some criminal trash living in an attic! So how? How does someone like you have things I don't? How can such a worthless piece of trash be more special than me? This argument is meaningless! What was that? A black mask? What about the other one, though? The one with the black mask! A black mask? Wait, who's he talking about? It can't be! It can't be! There was another intruder besides us within this palace? Then, what Kaneshiro said before? These palaces could net you loads of cash! You could do whatever you want in the people's hearts! I'll let you in on a little something. There's a criminal using other people's palaces to accomplish whatever they damn well please. They don't care about consequences, psychotic breakdowns, mental shutdowns. Anything goes. So, you were behind the mental shutdowns after all. Oh, this is great. I'm surprised. This is actually a first for me. I might even have to try my hardest against you. You know, I just came up with a fun little idea. I wonder how far I can go with this. Fun? You're not satisfied with where we left it either, are you? Isn't this what you really wanted? You and I are going to strike and strike again until one of us is dead. To hell with holding back! Ah, just picturing it sends chills down my spine. What Shido thinks of me? I don't give a shit! All I care about now is killing you! To prove I'm better than you! Here, I'll show you who I really am. Come, Loki! Again, it's that Persona. What's going on? Don't make me laugh. Justice. Righteous. Keep that shit to yourselves. You and your teammates piss me off! He can use two separate powers? Then everything, even his appearance was a fake. You're going down. I'll destroy you! Go down with me! No way! That bastard! He made himself go psychotic! Now, let's see you drop dead one at a time, in front of your precious friends! Dammit, he's lost it. Here comes! Die! You are the trash of society! I will kill you! Destroy you! Crush you! Teammates are nothing but trash! His new Persona is unknown. Everyone, stay on guard! E finalmente, o Aket revela sua verdadeira identidade. Ele era o Black Mask por trás das paradas mentais e colapsos psicóticos. E cabe a nós derrotarmos ele em uma batalha mano a mano. Talvez não mano a mano, porque temos esse fetal de tempos aqui, mas vocês entenderam. Para essa batalha, você não quer brincar de jeito nenhum. Então, já vamos começar tirando a defesa dele. Ele tem muitas habilidades extremamente fortes. Mas desde que mantenhamos o Gear McAulky, nós estaremos seguros para a grande parte delas. Ainda assim, ele tem como refletir as habilidades. Assim como a Harutake, com o Tetra Karn e o Makara Karn. O que nós não queremos brincar aqui agora. Aliás, eu definitivamente não quero arriscar que ele reflita uma habilidade contra nós. E ele já vai usar o Tetra Karn. O que significa que somos obrigados a ficar usando habilidades de dano mágico. Se não quisermos ser refletidos aqui agora. O Brave Blade vai nos atacar. Ainda bem que ele focou no Rield. Ele conseguiu bloquear. E o Charge agora com certeza vai ser uma habilidade essencial para o Joker. Nós temos que dar o máximo de dano possível nessa batalha. O que não é uma batalha fácil. E quando chegar a um certo ponto dela, as coisas ficam muito mais difíceis. Agora sim. Graças àquele Brave Blade, nós podemos continuar usando a habilidade de dano físico. Porque ele bloqueou o próprio Brave Blade que ele usou. Então... É, foi meio que um back-to-back no Rield. E ainda assim, ele está tomando muito mais dano. Brave Blade de novo vai ser um Joker que conseguimos dar Reflect mais uma vez. Ele está acabando com a própria barra de HP dele mesmo. Isso foi meio redundante, eu sei. Mas Megaton Rage agora do Melkazeric com o Charge. Isso deu muito dano, cara. Megaton Rage agora do Rield também. Nada mal. Vamos lá, Makoto. Eu estou com vocês de novo. Quer saber? Eu vou só estacar mais dano com ela. Tudo que precisamos fazer. Akash, você pode ser forte e tudo mais. Mas nós lutando em conjunto aqui, somos muito mais fortes do que você. Não há nada que você possa fazer quanto a isso. E no momento que ele fala isso, as coisas vão ficar muito mais complicadas para nós. Porque ele vai usar o Meg Dolan muito em breve. Então nós temos que tomar cuidado. Enquanto eles estamos seguros. Não no momento exato da batalha que ele faz isso. Ah, droga. Ele deu o Block. Tudo bem. As coisas acabaram de ficar mais sérias. Eu vou equipar o Gere Makala de novo. Para poder dar o Charge mais uma vez no Joker. Esperar um dano absurdo vindo aí em breve. Muito bem. Ryuji, é com você agora. Use o Meg Dolan Rage. Consigo um dano nesse cara. Nada mal. Agora o ataque da Makoto voltou ao normal. O que significa que nós não temos mais uma Tarokaja para o próximo turno. Mid-Arama vai ser essencial aqui agora. Para poder atacar o próximo dano absurdo do Aket. Eu estou um pouco preocupado. Eu não vou mentir para vocês. Mas ainda assim, um One-Shot Kill. Então vou conectar. Ok. Estamos indo bem. Será que agora... Não. Ele vai usar o Maragion. Ainda estamos bem. O Gere Makala, ele aguenta isso. Ah, droga. A Haru por outro lado. Uma iga. Não, pera. A Haru não. Ela não vai aguentar esse dano. Shit. Tá legal. Tá legal, tá legal, tá legal. Nós temos a Haru aqui agora. Eu queria muito ter ela na batalha. Mas eu vou primeiro tirar a defesa dele. Isso é mais essencial aqui agora. Ryuji, você... Nos deu uma Tarokaja. Eu vou querer isso também. Charge. Mata a Tarokaja. E o Maracunda nele. Meu amigo. É bom você estar pronta, Aket. Agora, eu vou trazer a Haru de volta. Eu preciso dela aqui. Senão, não teria porquê nós ficarmos falando que nós somos uma equipe e tudo mais. Se fôssemos para derrotar ele sem todos na equipe vivos. É bom você voltar, Haru. E agora? Oh. Ok. Eu chamei você para isso mesmo. Eu já estava esperando. Você não vai finalizar ele, mas... Ainda assim, vai dar um bom dano. E... Eu jamais deixaria você finalizar o Aket. Isso tem que ser feito por mim mesmo, mas... Bom trabalho, garota. E agora sim. Eu não queria que as coisas terminassem desse jeito, Aket. Era para você ser o meu rival, mas... Não desse jeito. Seria o ideal se você fosse o meu rival de um jeito mais limpo do que esse. E bom, eu nem tenho mais... Sequer coragem de finalizar isso se não for pelas minhas próprias mãos. Então, não se preocupe. Pelo menos isso eu vou cumprir. Makoto. Você deve estar muito furiosa com ele. Por tudo que ele fez com sua irmã e tudo mais. Mas tudo que podemos fazer aqui agora é bufar o Joker. Esse é o momento dele brilhar ali. Haru, você também. Todos aqui tem alguma história que o Aket fez. Que causou muito escândalo para todos. A Haru, principalmente, ela perdeu o seu pai. Nas mãos do próprio Black Mask. Ela, mais do que ninguém, deve querer se vingar dele. Mas eu quero deixar isso para o Joker. Se você me permite, aí vem ele. Com um dos seus ataques mais fortes. Eu acho que não consegui desviar. É patético que as coisas tenham que terminar assim, Aket. Você poderia ter sido bem mais se fosse da nossa equipe, mas... Acho que agora é tarde demais. Não adianta mais de nada. Tudo que eu posso fazer é finalizar isso de um jeito ideal. Um jeito digno para você. Por mais corrompido que você esteja. Eu ainda tenho um pouco de respeito por você, Aket. Foi um prazer ser o seu rival. Você está pronto para chamá-lo de desviar? Eu sei. Eu tive o suficiente. Você é tão sorte. Fique sorte de ser envolvido... ... por parceiros que reconhecem você. E uma vez que Shido confessa seus crimes... ... vocês todos serão heróis. E como eu, as pessoas vão descobrir que minhas deduções passadas foram apenas charades. Minha fama e confiança vão desaparecer. Eu entendi. Então você se tornou pessoas psicóticas, ... e resolvendo os casos você mesmo. E você fez isso por se juntar as forças com Shido. No final, eu não poderia ser especial. Mano, você é mais do que especial. Isso me preocupa de admitir, ... mas sua força e força muito excedem a nossa. Nós apenas te derrotamos por se juntar. Eu estava... ... honestamente... ... engrossada com sua habilidade natural. Foi frustrante ver como muito minha irmã confiou em você. Eu não tenho a intenção de desviar você pelo que você fez com meu pai. Mas... ... eu simpatizo com você. Eu entendo todo o que eu quero voltar aos adultos que levaram de você. Mas quando você ganhou o poder de reforçar esse desejo, ... você só usou para o seu próprio benefício. Se você tem mais do que uma persona, ... talvez você realmente tenha o mesmo tipo de poder como os Jokers, ... mas você não confiou em ninguém. Então você só tem duas personas. Uma para suas mentes e uma para sua hate. Mas ainda, você pensou que isso era suficiente, certo? Essa parte eu entendo. Você excelou em tudo sobre nós. Mas isso foi a única coisa que você perdi. Ok, vamos voltar e ter esse cartão de chamada. Nós vamos desviar o Chido. O que você vai fazer? Seria um problema se você continuassem em nosso caminho. Quer vir aqui e nos ajudar a se afetar? Vocês são todos idiotas? Você deve se livrar de mim. Se você não quiser me entrar em seu caminho. Akechi? Um outro? Espera, ele é... Isso é... ... a versão cognitiva de Akechi. Eu vou lidar com os restos de vocês mais tarde. A ordem do Capitão Shido. Ele não tem necessidade de perder. Bem, isso só muda o plano um pouco. Ele vai sair de você depois da eleição. O que? Você realmente acredita que você será perdido depois de todas as mortes que você fez? Não diga-me. Você realmente se sentiu bem para ter alguém que você confia em você por uma vez? Oh, por favor. O Capitão diz que é hora que você recebe retribuição por causar as mortes mentais. O que é isso, cara? Esse cara que colocou ele para isso! Eu entendi. Eu estava pensando em como ele vai proteger ele. Se eu usar meu poder para destruir sua casa. Acontece que você é o que. Então ele está fazendo um papitão me matar. Parece algo que ele faria. Isso é verdade. Eu faria tudo. Mas olhe para você. Você é o verdadeiro papitão. Você queria ser reconhecedido, não? Você queria ser amado. Você não foi mais um papitão desde o início. Você pequena... Então isso? É como o Shido pensa em Goro Akechi? É... É muito... Porém. É ainda não seção. Podemos mudar o coração juntos. Mesmo se ele é o seu pai. Não, porque ele é o seu pai. O que é isso? Quero que eu cuidar de você primeiro? Não, ele não está se sentindo. Ele também tem as escadas. Você sabe o que? Eu vou deixar alguém voluntar para o seu lugar. Quem sabe, você pode desligar sua morte. Você sabe tudo sobre fazer coisas para os outros, não é? Isso é o mesmo que eu. Eu vou tomar toda a culpa por nosso capitão. Eu também vou morrer. Isso é o que Shido pensa, Seppokichi-kun? Mesmo depois de fazer ele ajudar com os mortos? Aqui, eu vou te dar uma última chance. Vá-los. Eu era tão louco. Sim. Isso é o que o nosso capitão deseja ver. Não se entende. Você é o que vai desaparecer! Vá-los. 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 Você tornou um vôo em uma palavra de sangue. O seu bonde vai se tornar as mãos da rebelião e se romper o seu coração. Você tem que se despertar o segredo final da justiça, dando-lhe o poder infinito. Ok. Ok. Você... Bastard! Então... Meu último inimigo é uma versão de espécie de mim. Eu... Akechi-kân! Não há alguma forma para abrir isso, Mona? O seu sinal está... Vá. Eu só estou conseguindo... ... os fracos... ... Não! Vamos lá, Joker. É... Não há mais nada que possamos fazer. Ele... arriscou a sua vida por nós. E agora tudo que podemos fazer é honrar a nossa palavra e... ... levar a sua luva até a vitória. Akechi... Eu não vou me esquecer da dor que eu senti quando vi isso na primeira vez e... Muito obrigado por tudo, amigo. Ei! Onde nós estamos agora? Parece que nós viemos para o deck lateral. Nós podemos segurar a nossa rota agora. Vem. Então vamos lá. Temos todas as cartas. É... Falou e disse, Ryuji. Vamos usar essas cartas aqui de uma vez e... Tá legal. São todas aqui. Rabra de Sésamo. A hora finalmente chegou. Sim. É... O momento que todos esperávamos. A hora da nossa vingança contra Shiddle finalmente está à nossa frente. Mas agora não se trata só de nós. O Akechi deu a sua própria vida para conseguir a sua vingança contra ele também. E tudo que nos resta é... Darmos o nosso melhor. O que é isso? O que é isso? Ah... Está bem rockando. Então... Essa é a sala principal? Provavelmente. Dharmas são muitas vezes como símbols de sorte de sorte. Plus, tudo isso aqui parece verdadeiro. O que? O que? Não há uma única pessoa aqui. O que parecia que havia uma grande 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 dentro quando ouvimos vozes através da porta. Mas, sobretudo como se parece, essa tem de ser a raça da distorção. Sim. Estou pegando na presença do trésor também. Não há dúvida que esse lugar é onde ela vai aparecer. Bem, então! Nós definimos a nossa rota de fuga. A Chame, nós saímos do Palace agora. Eu acho que é uma boa por mim. Vamos lá. Legal. É finalmente a hora de mandarmos o nosso calling card. Esse é o capítulo final da nossa grande operação. Não podemos recuar numa hora como essa. Temos que dar tudo de nós agora. É isso aí, Morgana. Você está certo. Então, acho que chegamos finalmente ao final desse Palace. Um Palace que é mais corrompido do que qualquer coisa que nós já vimos antes. Um que altera toda a concepção do Japão na mente de uma pessoa. E um Palace que tirou a vida de um grande aliado nosso. É hora de termos a nossa vingança contra Shiro. Não só por nós, mas pelo Akete. Então, no próximo episódio de Persona 5 Royal, Senhoras e Senhores. Nós vamos ter a nossa vingança enviando o maior calling card da história dos Fatal Thieves. E mudando o coração de Masai Yoshishido de uma vez por todas. A gente se vê lá. Até mais. Tchau.